Estou doidão Eu vejo uma mulher bonita Meu corpo fica todo arrepiado Minha cabeça não está no meu pensamento Fica misturado Estou doidão, estou doidão, estou doidão Com a cabeça toda cheia de neve Estou doidão, estou doidão, estou doidão Estou doidão por causa de mulher Estou doidão, estou doidão, estou doidão Com a cabeça toda cheia de neve Estou doidão, estou doidão, estou doidão Estou doidão por causa de mulher Mulher bonita e carinhosa No meu coração sempre tem lugar Hoje eu quero uma mulher bonita Dinheiro só pra onde eu tenho pra gastar Estou doidão, estou doidão, estou doidão Com a cabeça toda cheia de neve Estou doidão, estou doidão, estou doidão Estou doidão por causa de mulher Estou doidão por causa de mulher Estou doidão por causa de mulher